Neste vídeo, vou fazer uma série de exemplos para descobrir a equação reduzida de retas. Apenas como revisão, isso significa a equação de uma reta na forma y igual a mx mais b, onde m é o declive e b é a ordenada na origem. Então, vamos fazer alguns problemas destes. Aqui dizem-nos que uma reta tem um declive de menos 5, então o m é igual a menos 5 e tem uma ordenada na origem de 6. Então, b é igual a 6. Isto é bastante direto. A equação desta reta é y igual a menos 5, menos 5x, mais 6. Esta não foi muito má. Vamos fazer a próxima. A reta tem um declive de menos 1 e contém o ponto 4 quintos, 0. Então, dizem-nos o declive, declive de menos 1. Portanto, sabemos que m é igual a menos 1. Mas ainda não conseguimos saber qual é o valor da ordenada na origem. Mas sabemos que esta equação vai estar na forma de y é igual ao declive, menos 1, vezes x mais b, onde b é a ordenada na origem. Agora, podemos usar a informação dada por estas coordenadas, o facto de a reta conter este ponto, podemos usar essa informação para determinar b. O facto de a reta conter este ponto significa que o valor de x é igual a 4 quintos, y é igual a zero, tem de satisfazer esta equação. Portanto, vamos substituir esta informação. y é igual a zero, quando x é igual a 4 quintos. Então, zero é igual a menos 1, vezes 4 quintos, mais b. Vou puxar um pouco para baixo. Vejamos. Obtemos zero é igual a menos 4 quintos, mais b. Podemos adicionar 4 quintos a ambos os lados da equação. Então, adicionamos 4 quintos aqui. Também temos de adicionar 4 quintos a este lado. Isto corta com isto. E obtemos que b é igual a 4 quintos. b é igual a 4 quintos. Então, agora temos a equação da reta. y é igual a menos 1 vezes x, o que escrevemos como menos x, mais b, que é 4 quintos. Assim. Agora temos esta. A reta contém os pontos 2, 6 e 5, 0. Não nos deram explicitamente nem o declive, nem a ordenada na origem. Mas conseguimos descobrir ambos, a partir destas coordenadas. A primeira coisa que podemos fazer é descobrir o declive. Sabemos que o declive m é igual a variação em y sobre a variação em x, o que é igual a... Qual é a variação em y? Vamos começar por aqui. Então, fazemos 6 menos 0. 6 menos 0. Deixem-me fazê-lo desta forma. Então, temos 6. Vou fazer isto com um código de cores. Menos 0. Portanto, 6 menos 0 é a nossa variação em y. A nossa variação em x é 2, 2 menos 2 menos 5. 2 menos 5. A razão pela qual usei um código de cores é porque vos quero mostrar que, quando usei esta coordenada y primeiro, usei este 6, também tive de usar esta coordenada x primeiro. Então, quis mostrar-vos. Estas são as coordenadas 2, 6. Estas são as coordenadas 5, 0. Não poderia ter trocado 2 pelo 5. Se o fizesse, teria obtido a resposta com o sinal contrário. Mas o que vou obter aqui? Isto é igual a... Isto é igual a 6 menos 0, que é 6. 2 menos 5 é menos 3. Então, isto transforma-se em menos 6 sobre 3, o que é o mesmo que menos 2. Então, isto é o nosso declive. Até agora, sabemos que a reta tem de ser y é igual ao declive, vou fazê-lo a laranja, menos 2, vezes x, mais a coordenada na origem. Agora, podemos fazer exatamente o mesmo que fizemos no último problema. Podemos usar um destes pontos para determinar a ordenada na origem. Podemos usar qualquer um. Ambos pertencem à reta, então ambos devem satisfazer a equação. Vou usar o ponto 5, 0, porque é sempre simpático quando temos aqui um 0. torna a matemática um pouco mais fácil. Então, vamos usar o ponto 5, 0. Portanto, y é igual a 0 quando x é igual a 5. Então, y é igual a 0 quando temos menos 2 vezes 5, quando x é igual a 5, mais b. E obtemos 0 é igual a menos 10, mais b. Se adicionarmos 10 a ambos os lados da equação, vamos adicionar 10 a ambos os lados, e estes dois cortam-se. Obtemos b é igual a 10 mais 0, ou 10. Então, obtemos que b é igual a 10. Agora, sabemos a equação da reta. A equação é y, deixem-me fazer isto numa cor nova, y é igual a menos 2x, mais b, mais 10. E acabamos. Vamos fazer outro. Muito bem. A reta contém os pontos 3, 5, e menos 3, 0. Tal como no problema anterior, começamos por descobrir o declive. Declive, a que podemos chamar m. É o mesmo que o deslocamento vertical sobre o deslocamento horizontal, que é o mesmo que a variação em y sobre a variação em x. Se isto fosse o vosso trabalho de casa, não teríamos de escrever isto tudo. Apenas quero ter a certeza de que percebem que isto é tudo a mesma coisa. Então, qual é a nossa variação em y sobre a variação em x? Isto é igual a... Vamos começar por este lado primeiro. é apenas para vos mostrar que poderia começar com qualquer um dos pontos. Então, vamos dizer que é 0, 0 menos 5, menos 5. Assim, desta forma. Estou a usar esta coordenada primeiro. Estou a ver este como o ponto final. 0 menos 5. Lembro-me que quando aprendi isto, tinha sempre a tentação de colocar o x no numerador. Não. Usamos o y no numerador. É a segunda das coordenadas. Será isto sobre menos 3. Menos 3. Menos 3. Isto é a coordenada menos 3, 0. Menos 3, 0. Isto é a coordenada 3, 5. Estamos a subtrair isto. Então, o que vamos obter? Isto será igual a... Vou fazê-lo numa cor neutra. Isto será igual ao numerador, que é menos 5, sobre menos 3, menos 3, que é menos 6. Os sinais de menos cancelam-se. Obtemos 5 sextos. Então, sabemos que a equação terá a forma y igual a 5 sextos de x, 5 sextos de x, mais b. Agora, podemos substituir aqui as coordenadas de um dos pontos para obter b. Vamos fazer isso. Prefiro sempre usar a que tenha um zero. Então, y é zero quando x é... quando x é menos 3. Quando x é menos 3. E aqui, o mais b. Então, tudo o que fiz foi substituir x por menos 3 e y por zero. Sei que eu posso fazer porque é um ponto da reta. Isto satisfaz a equação da reta. Vamos resolver em ordem a b. Obtemos zero é igual a... Se dividirmos menos 3, pedirmos 6 por 3, obtemos um 2. Então, isto transforma-se em menos 5 meios mais b. Poderíamos adicionar 5 meios a ambos os lados da equação. Mais 5 meios, mais 5 meios. Gosto de mudar a minha notação de forma a que fiquem familiarizados com ambas. Então, obtemos a equação 5 meios é igual a... Isto é um zero é igual a b. b é 5 meios. Então, a equação da nossa reta é... A equação da nossa reta é y igual a 5 sextos de x mais b que acabamos de descobrir que é 5 meios. mais 5 meios. Acabamos. Vamos fazer mais um. Temos aqui um gráfico. Vamos descobrir a equação da reta neste gráfico. Na realidade, isto é, em alguns níveis, um pouco mais fácil. Qual é o declive? O declive é a variação em y sobre a variação em x. Então, vamos ver o que acontece. Quando nos deslocamos no x, quando a nossa variação em x é 1, então, isto é a nossa variação em x. A variação em x é 1. Estou apenas a decidir mudar o meu x em 1. Aumentar em 1. Qual é a variação em y? Parece que a variação em y é 4. Parece que o meu delta y, a minha variação em y, é igual a 4 quando o meu delta x é igual a 1. Então, a variação em y sobre a variação em x, a variação do y é 4 quando a variação do x é 1. Portanto, o declive é igual a 4. Agora, qual é a ordenada na origem? Bom, aqui podemos simplesmente olhar para o gráfico. Parece que a reta intercepta o eixo dos y em y igual a menos 6. Ou seja, no ponto 0, menos 6. Então, sabemos que o b é igual a menos 6. b é igual a menos 6. Portanto, já sabemos a equação da reta. A equação da reta é y igual ao declive ao declive vezes x mais a ordenada na origem. Deveria escrever isto. Então, menos 6, isso é mais menos 6. Esta é a equação da nossa reta. Vamos fazer mais um destes. Dizem-nos que f de 1,5 é igual a menos 3. E f de menos 1 é igual a 2. O que é isto? Bom, tudo isto é apenas uma forma sofisticada de vos dizer que o ponto quando x é igual a 1,5, quando colocam 1,5 como argumento na função, o valor da função é menos 3. então isto diz-nos que o ponto com coordenadas 1,5 menos 3 pertence à reta. Depois, isto diz-nos que quando x é menos 1, f de x é igual a 2. Esta é apenas uma forma sofisticada de dizer que ambos estes pontos pertencem à reta. Nada de mais. Penso que o objetivo deste problema é fazer com que fiquem familiarizados com a notação de funções para que não fiquem intimidados se virem algo como isto. Se calcularem a função em 1,5 obtêm menos 3. Então, esta é a coordenada y se imaginarem que y é igual a f de x. Então, isto seria a coordenada y. Seria igual a menos 3 quando x é 1,5. De qualquer forma, já o disse múltiplas vezes. Vamos descobrir o declive desta reta. O declive que é a variação em y sobre a variação em x é igual a vamos começar por 2 2 menos isto menos 3 estes são os valores de y sobre tudo isto sobre menos 1 menos 1 menos menos 1 menos isto aqui. Deixem-me escrevê-lo desta forma. Menos 1 menos isto aqui. Menos 1,5. Faço isto com cores porque quero mostrar-vos que o menos 1 e o 2 vêm ambos daqui. É por isso que os utilizo primeiro. Se usasse estes primeiro, teria de usar primeiro ambos os valores de x e y. se uso o 2 primeiro tenho de usar o menos 1 primeiro. É por isso que o faço nestas cores diferentes. Então, isto será igual a 2 menos menos 3. Isto é o mesmo que 2 mais 3. Então, isto é 5. 1 menos... Desculpem. menos 1 menos 1,5 é menos 2,5. Menos 2,5. 5 a dividir por 2,5 é igual a 2. Então, o declive desta reta é menos 2. Na realidade, vou fazer um à parte para vos mostrar que não importa a ordem pela qual faço isto. Se usasse esta coordenada primeiro, então, teria de usar aquela coordenada primeiro. Vamos fazer isto da outra forma. Se fizesse isto como menos 3 menos 3 menos 2 menos 2 sobre sobre 1,5 menos 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 1. Isto seria menos 2 sobre 1,5 menos o menos 1. Menos o menos 1. Deveremos obter a mesma resposta. Isto é igual a quê? Menos 3 menos 2 em menos 5 sobre 1,5 menos menos 1. Isto é 1,5 mais 1 sobre 2,5. Então, mais uma vez, isto é igual a menos 2. Então, eu queria apenas mostrar-vos não importa por onde começam ou qual deixam para o fim desde que sejam consistentes. Se este é o y inicial, este é o x inicial. Se este for o y final, este tem de ser o x final. Mas, de qualquer forma, sabemos que o declive é menos 2. Então, sabemos que a equação é y igual a menos 2x mais a ordenada na origem. Vamos usar um destes pares ordenados. Vou usar um que não tenha casa decimal. Então, sabemos que y é igual a 2. y é igual a 2 quando x é igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1. Claro que temos o nosso mais b. Então, 2 é igual a menos 2 vezes menos 1 que é 2. Mais b. Se subtraírem 2 ambos os lados da equação, menos 2, menos 2, estão a subtrair em ambos os lados desta equação, vão obter zero no lado esquerdo é igual a b. Então, b é zero. Então, a equação da nossa reta é apenas y é igual a menos 2x. y igual a menos 2x. Na realidade, se a quisessem escrever em notação de funções, seria f de x é igual a menos 2x. Assumi simplesmente que y é igual a f de x. Mas, efetivamente, esta é a equação. Nunca mencionaram os y aqui. Então, poderia apenas escrever f de x é igual a menos 2x. Cada um destes pares ordenados são as coordenadas de x e de f de x. x e f de x. Então, poderiam ainda ver a definição de declive como a variação de f de x sobre a variação em x. São formas equivalentes de ver a mesma coisa. e aí O que é isso?